Brunos, os policiais da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 receberam informações de que um homem estaria roubando várias casas no setor Nova Colina, que fica em Sobradinho. Foi aí que os policiais civis entraram em ação. Conseguiram identificar um homem através de imagens de câmeras de segurança. E foi exatamente neste momento que perceberam que este homem é um velho conhecido da polícia, com mais de 20 passagens por vários crimes, roubos, furtos e até tentativa de homicídio. A equipe policial constatou que o mesmo indivíduo teria furtado várias outras residências na mesma localidade. A investigação, então, identificou o criminoso, tratando-se de um egresso do sistema prisional, o qual encontrava-se usando tornezeleira eletrônica e havia se escondido em uma casa que invadira no assentamento Dorothy, onde escondera parte dos produtos furtados. Na casa do criminoso foram recuperados dois aparelhos de TV, ferramentas, peças de vestuário, dentre outros bens produtos de furto. Na maioria das vezes o autor agia do mesmo jeito, sempre utilizando um carrinho de mão para facilitar os furtos. Lá, ele colocava televisões, objetos mais valiosos, aparelhos de som. Não é à toa que na casa deste homem também foram encontrados alguns desses objetos. O criminoso, o qual conta com mais de 20 processos por roubos, furtos e tentativa de homicídio, logo após os últimos crimes, tratou de pintar o cabelo e tirar a barba para tentar ludibriar a polícia ao saber que fora flagrado por câmeras de segurança durante seus crimes. O homem, que estava inclusive com uma tornozeleira eletrônica, voltou para o presídio, onde agora deve responder por mais esse furto na ficha. Somando, ele já passa dos 20 crimes cometidos só aqui no Distrito Federal. DF Alerta, há 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, há 10 anos na TV, jogando a real pra você.